Bom dia, meus queridos! Estamos começando mais um dia. Eu e o meu gurizinho já estamos aqui fora, né, Gabinho? Ah, tu vai lá pra lá? O que tu vai fazer? Ah, tu quer ir pra fora? Quer caminhar? Então vai, pode ir. Vai. Vai? Meu pai vai atrás. Vamos então, vamos. Podemos ir. Vamos andar. Vamos caminhar já. Vamos abrir, vamos abrir. Ele quer que abra o portão porque ele quer ir caminhar lá pra frente. É a caminhadinha matinal. Então, gente, estamos começando mais um vídeo por aqui porque as atividades no recanto não param. Olha só, agora de manhã o céu está fechado, né, de nuvens. E isso é excelente porque agora eu vou dar aquela capinada no milho. Eu falei pra Day que talvez eu fosse roçar porque em volta do galpão o mato está bem alto. Mas eu vou aproveitar que está sem muito sol e vou capinar porque daí eu adianto. Cara, pegar essa capina nesse salão... Meu Deus, querido. É, meu. Não é fácil. O cara quer ser autossuficiente, quer ter uma propriedade rural que tire o sustento da própria terra. Tem que trabalhar, meu querido. Tem que trabalhar, meu querido. Tem que trabalhar, meu querido. Tem que brincar, meu querido. E aí você já está começando. o que que é isso gabinho ai o mamão para as cabrinhas né lá vem elas ó vem 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 vamos dar para elas aqui também tem gabinho um monte ó e vai deixar no chão pronto pega esse segura esse então vai dar um pedaço pouquinho é esse é bom para ela vem é ignorou o gabriel é que não tem folha ali né gabi ó é isso isso dá comidinha para elas dá isso e aqui ó olha só que legal nega aí ele quer dar que gabriel pega pega essa aqui ó isso essa aí ali ó pronto é isso lá mamãe Débora aqui ó aqui ó vem 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 e ele é isso agora Deus tem que deixar ela comer isso é isso vai cuidado muito perto não é isso assim ela pode bater sem queira o chifre você gabi então na luta aqui galera e olha só quero mostrar para vocês que eu inventei um consórcio novo pessoal tinha o pessoal usa muito consórcio milpa né que é o milho feijão e abóbora né a gente fez ali atrás mais ou menos isso aí mas eu quero agora vai ter o consórcio mandimil aqui ó mandioca mandioca com mandioca e milho gente olha só aquelas mandiocas que a gente plantado aqui tá brotando ó vocês estão vendo olha só que tem mais aqui que a gente tinha plantado mandioca em tudo aqui né hum vamos ver a lá tem outro pé ó olha só eu consórcio mandimil olha lá também tem outro burotou um monte aqui de mandioca que loucura vamos deixar vamos ver se vem né vai que dessa vez vem a primeira vez apodreceu tudo aqui né todos os não sobrou uma uma boa aí agora ela tá vindo ó olha que loucura lógico que ficou um pedaço ali embaixo da rama mesmo né aí ela acaba vindo mesmo o bicho é ali ó tem mais uma é galera a natureza é assim ó a gente acha aí eu vou arrancar o mato vai desaparecer é querido ledo engano é a natureza experta ela tá aqui muito antes da gente querido ah já é bobo né o que que eu ia falar gente ontem quem assistiu o vídeo ontem vai entender o que eu tô falando se você não assistiu tem que voltar para assistir aí mas é o seguinte vocês já pensam já pensaram que todo aquele trabalho que eu tive ontem ali porque naquela área ali a gente tinha jogado a veia né e aqui onde eu tô fazendo agora não é a veia é mato tanto que o mato tá tomando conta né só essa liga uma parte que não vem mato que foi 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 enterrado aqui aquelas tijolos aquelas coisas que tinha dos canteiros aqui dá e aqui era tudo canteiro de muda de fumo sabe a gente fez um buraco que jogou tudo dentro tinha um monte de de coisa né usada que tava a gente fez um buraco enterrou então ali a terra não tá boa por cima daqui que eu ia falar que tudo aquela veia que plantou ali a dificuldade que eu tive ontem que eu fiquei dia inteiro galera para fazer aquele pedaço ali ó vem que é um pedaço grande né é daqui até lá na cerca lá e da cerca aqui até no mato ali ó deve ter aí sei lá uns mil metros talvez isso é mas daí o que que eu tava falando que todo aquele trabalho que eu tive ali alguém pode pensar assim que nossa mas o joão se lascou lá mel fez errado lá tá se danando lá fazer as coisas né mas é o seguinte isso aí ó ontem para mim na minha visão gente foi um cursinho é querido cursinho básico de aprendizado é entenderam porque assim ó se eu fosse é pesquisar tal eu faria do melhor jeito possível né só que eu tentei eu achei que ia dar certo porque eu pesquisei não fazer uma cobertura de solo ah não mas a cobertura de solo aqui não mas eu não tenho tanta venta eu vou plantar o que eu tenho só que a experiência diz o seguinte se você não fizer uma boa cobertura de solo do jeito que tem que ser que nem eu falei para vocês no outro vídeo não vai dar certo ninguém falou isso lá não tinha uma nota de rodapé dizendo assim você tem que fazer colocar bastante aveia para o solo proteger bem se você botar pouco aveia você vai só se lascar não tinha isso e fazer o que vai me dar experiência por isso que eu falo para vocês isso aqui eu encaro como um cursinho de um dia fala assim ó arruma o terreno do vizinho faz o curso no terreno do vizinho a mas eu tenho um terreno aqui no meu bairro aqui que ninguém usa pega inchado e vai lá começa ali vai aprender assim é cara só quer saber de ver vídeo eu tava fiz uma zoeira aqui com isso mas é isso mesmo gente nem você fazer se você tiver 10 metros quadrados um cinco por dois na sua casa planta alguma coisa ali planta um pé de mandioca planta um pé de pepino tanto uma coisa de cada para você ver como é que vem até para você entender é aquela coisa que nem eu faço ali às vezes eu quando é uma coisa nova assim que nem a mandioca eu fui lá e cavoquei para ver como é que ela tava brotando ah é assim que funciona e assim a gente vai vendo as coisas vai aprendendo porque assim ó tem coisas que tipo eu plantei milho no passado o milho veio deu certo veio bem só que todo ano vai ter uma coisa que você não esperava esse ano o mato foi muito forte aí se ano a chuva foi muito fraca esse ano não sei o que e você vai aprender ah quando é isso é isso entendeu então não tem não tem negócio é fazer galera óbvio vamos estudar vamos fazer curso vamos vamos aprender vamos testar vamos né qualquer qualquer a grande o grande diferencial dos estudiosos porque eles estudam aplicam e testam e chegam em conclusões diferentes né a gente não tem estudioso que só estuda né um sábio que só estuda não ele tem que fazer porque se ele não botar a mão na massa aprender e ele não vai chegar no lugar nenhum vai ficar só na teoria na teoria ninguém paga a conta só na teoria né tipo tem que ter tem que plantar tem que colher tem que desenvolver fazer projeto construir e assim que funciona João indignado mesmo dando lição de moral no povo do YouTube ai 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 vamos lá vamos lá eu vou latar uma mago eu fiz um tanto aqui vamos ver se vamos matar isso aqui hoje esse objetivo meu Deus gosta de falar em que dá um podcast é né aí ó viu né pessoal já falou para fazer um podcast tudo que eu falo meu Deus mas a gente pode fazer podcast dentro dos vídeos que tá tu quer ver quando junta eu e Otaviano querido é uma gritaceira a gente fica três horas falando o mesmo assunto é ninguém ia aguentar nós é praticamente metade concluído tá consegui fazer até aqui de uma duas três quatro cinco seis sete oito de umas dez fileira e a terra tá bem úmida e o mato tá bem grande e aí tem que bater forte que a enxada não dá para só raspar a terra sabe olha só tá vendo e ainda assim só nos matinhos esses tiram o excesso mas então Deus já chega uma terrinha né tá aí ó nosso milho comida para bicharada aí não pode faltar né galera meu Deus no inverno temos que tá com escurral cheio porque todo nosso gado precisa do alimento né do inverno lá vou chegar lá ainda hein vou chegar lá ainda vou chegar aqui o ponto de vocês veem eu indo tratar o gado tratar os cavalos ah olha aí os porco ou porco 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 é bom gente teve esses dias atrás a gente falou que a gente tava usando mandioca para vaca né a gente plantar mandioca para as vacas e teve gente comentando aqui vaca não come mandioca sinceramente eu acho que come porque a gente tem um vizinho aqui que falou que a base da alimentação das vaca dele que ele tira leite é mandioca e tipo ele faz isso há muito tempo né entendeu então assim eu acho que vaca come mandioca eu acho não tenho certeza que vaca come mandioca agora não sei se na sua região de repente as vaca daí elas são meio diferentes talvez pode ser que as vaca né vai saber hoje em dia cada lugar é um lugar né não pode né dizer que não vai não vai comer mas aqui pelo menos onde a gente mora aqui ó aqui as vaca com mandioca vai saber né tem cada vaca meia doida por aí mas é isso aí ó não tá aqui ó vamos lá agora eu já tava chamando para o almoço e é isso aí galera aqui na Serra Catarinense vaca come mandioca né o aipinha ou a macaxeira como queira e olha lembrando que nós temos um camping aqui na Serra Catarinense galera meu Deus do céu eu tenho que botar para vocês aí como ficou o novo comercial do camping ah vocês tem que ver aqui gente lembrando que agora final de ano o campo vai estar aberto direto tá então é só fazer a reserva aí e estiver passando na Serra aí e tiver assim João quero ver se eu consigo dar uma passada aí no camping manda mensagem no Instagram no WhatsApp do camping que aí você já pode fazer a sua reserva por ali se tiver por aqui tiver passando vai ter espaço para todo mundo no camping então manda mensagem no Instagram no WhatsApp segue o Instagram do nosso camping e curte esse lugar incrível galera se liga só aí no comercial do campo que ficou muito legal e aí 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 Olha que desgraça, cara. Vocês estão vendo aí? Olha o cabeludo aqui, ó. Estava me queimando aqui. E eu falo que... Sai daí. Ai, ai, ai. Foco. Olha que merda. Sai daí. Ai. Sai, p***, zgruda. Ai. 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 Nossa, galera. E olha aqui, ó. Queimou valendo mesmo, ó. Você vai passar um vinagrinho? Passando um vinagrinho, passando um vinagrinho. De álcool, porque daí mata se estiver sujinho, né? Ai, já ajuda. E eu tava com o kit de primeira socorro já saindo lá pra fora. Antônio viu eu me batendo lá fora já veio com o kit de primeira socorro. Tá aí, ó. Caraca. Como você mostrou a pele da cabeludo, foi tirada? Mostrei, porque o pai conseguiu puxar a camisa, ó, tipo, deixar a camisa esticada e ela tava por cima da blusa. E tava me queimando embaixo da blusa. Olha que loucura. Daí tu percebeu e... É, eu comecei a coçar, me queimar. Ainda bem que eu tava de luva. Daí eu tava de luva e consegui bater nela assim pra sair. É, eu olhei, ó. Aqui, Gabriel. Deixa eu falar. O que você quer falar? Essa couve-flor é da horta? Essa é da... De hoje? Essa é da nossa horta. É fresquinho, eu acolher hoje. É? Mandioca do... Do Otaviano. E a carninha do vizinho. Tamo aqui, ó. Tudo da nossa... Na nossa extrema, de novo. É, deixa eu ouvir. Tá bem bonito isso aqui, hein? Não, mas a carne é a caneta, não é? Não, a carne é, filha. A carne é ali da... É da... Do Beto? É. E olha aí, ó. A tarde já estamos aqui na roça de batata doce, ó. Vou colher um pouquinho de batata aqui. Que a Daiya tá precisando. Eu já vou pegar a missão da batata. Pegar, colher um pouquinho. Mas eu já tava andando no meio ali das... Daquelas mandiocas da... Primeira que a gente plantou ali, sabe? Aquela não nos leva. Aquela... É... Aquelas lá... Meu, já o mato já tá pegando também. Então é assim. Agora daqui pra frente é tudo assim, gente. É só... Próximos 72 vídeos vão ser vídeos da gente tirando mato. Então, é isso aí. Bora ali. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Coisa de meia horinha Que nem deu Uns 15 minutos Mas dá uma cansada Dá uma suadinha Aí já temos batata doce Feita a verdureira do dia Olha mãe As batatas As batatas? Pode pôr aqui no chão Filho que depois a mãe lá Ó, a gente vai levar comida também lá Vai já É salame Um ovo de codorna E o queijo O Gabi Ele vê o ovo de codorna Ele acha que criaram um ovo mini Ele acha engraçado né Ele acabou de acordar Vamos lá no papai um pouquinho Ele acordou feliz hoje Olha o Gabi comendo Queijo, banana Pagangas Trazemos aqui na roça né pai Tem que comprar um trailer Pai Fala aqui no negócio do trailer Que você falou Eu falei aqui Nós vamos comprar um trailer Pra Daiane Daí quando a gente tá trabalhando na roça né filho Ela vende trailer E chegando Ao final da atividade Do dia Meu Deus do céu Só faltou um canto lá Tá com muito mato Muito Acho que a sua tela tá minha Aí Aqui lá nem vou capinar lá Porque o mato tá muito grosso em volta Só que os milhos tão grandes A gente é engraçado isso Não sei se porque lá a terra tá boa Tava no meio do mato Mas isso Tem uma dorzinha na lombar E agora começam as dorzinhas né galera Aquele negócio do Agro de apartamento Querido A gente que Tá assim né Tá tendo que se adaptar A vida no sítio Veio do apartamento Literalmente né Teve uma época que Eu morei no apartamento Mas Pouco, pouco Não morei muito não Morei quando Quando eu morei com o meu soco Com a minha sogra Aí eu ia dar E a gente alugou um apartamento Uma vez Foram duas vezes Acho que no total Não deu uns três anos Morando em apartamento Mas Eu digo de apartamento Que a gente é da cidade né E agora Se adaptar A esse tipo de rotina E que nem eu brinquei aí Os próximos vídeos Os próximos setenta vídeos Vão ser Tirando mato Capinando Cuidando do que é nosso agora né galera Porque tá tudo plantado Praticamente Sei lá se tem mais Ah Tem uns feijão crioulo Pra plantar Que eu ganhei Aqueles ali ainda tem que plantar Verdade Ainda bem que vocês me lembraram Obrigado por me lembrar Alguém aí pensou E eu falei Opa Alguém Entendeu Enfim Não lembro mais se tem mais alguma coisa Que a gente ia plantar Tem as coisas da horta Obviamente que é sempre ciclo né Mas assim de cultivo maior Eu acho que era isso E agora tem que cuidar né galera Tem que cuidar Coisa interessante né A gente tem que cuidar Antes de agora Tem que só cuidar Interessante essa visão Eu nunca tinha pensado nisso Vou fazer uma frase legal E postar no Instagram Segue a gente no Instagram aí E Vou pegar aqui Ah vou pegar a garrafinha d'água Que ficou aqui E as cascas de banana Que ficaram no chão Que jogaram lá pras galinhas E é isso gente Milhozinho todo cuidadinho É E a gente vai voltar Pra ali da amanhã Beleza Se gostou compartilha Vamos ver o que a pesada Tá fazendo ali Vamos ver o que a pesada Vamos ver o que a pesada E a gente vai voltar A pesada A pesada E a pesada E a pesada Papa 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 Cacaca, cacaca, cacaca. O que é cacaca? Cacaca. Meu, o pai jogou a banana lá. A casca da banana não é cacaca. Para elas é comida. Olha lá, estão comendo, estão vendo, Gabi? Mamãe. Hã? Aham, até a galinha roubou lá. Mamãe. É, mamãe, né? Mamãe. Não, isso aqui é uma garrafinha de água. Está vazia. Água, água, água. Sim, água. Ah, vamos encher então. E chegando ao final de mais um dia, galera. Olha aí, o Gabi está jantando. Já jantou praticamente. O Antônio foi no banheiro. E a gente encerra mais atividades por aqui. Se gostou, compartilha. Se inscreve, se não é inscrito ainda. Convida os seus amigos para seguir o canal. E fala assim, vai ver o Jão e a família dele lá no YouTube. É isso aí. Tá bom? Importante a jornada. Coma toda a salada. Divirta-se. Olha o visu aqui dessa porta aqui de trás. A gente quase nunca abriu ela. Só que agora esquentou bastante e ela tem que ficar aberta. Quando estava mais frio, a gente quase nem abriu. E olha, estamos por aqui. O importante é a jornada. Coma toda a salada. Divirta-se. Cuidem dos seus. A gente se encontra amanhã. E... Agora eu fui cicatrizado. Fui cicatrizado. E aí... E aí...